Fala São Paulinho, fala São Paulinho, fala você, ser humano, chegando, assistindo, acompanhando este canal. Este é o trailer oficial do Tricolor em Pauta. Aqui você encontrará Reacts com uma resenha de altíssimo nível. Era só meter, mano. Era pra ser a lei do ex. Era pra ser a lei do ex. Era pra ser a lei do ex. Você, você é o Pelé? Não. Ah, vai vir colocar o Carlos Alberto aí. O Carlos Alberto. Tá tão bom que a gente fica comentando de quanto que o árbitro ganha. Tá ótimo. Essa vai ser a chamada. Vai tomar no seu c**** Daniel Alves. No meio do seu c**** Daniel Alves. Falem coisas broxantes. Pra que, Tiago Valves? Você é retardado, Tiago Volpi. Ah, não. É impossível isso, cara. Não, não, não. Não é possível. Vai tomar no seu c****, Tiago Volpi. No meio do seu c****, Tiago Volpi. Pra que isso, velho? Ah, não, mano. Lives toda semana. Aquela troca de ideia com os inscritos aqui. A galera é totalmente sangue bom. Todo mundo resenha. Todo mundo troca ideia junto. Os otários a gente manda pra escanteio. Eles também. Lucas Peixoto mandou. Cara, pelo amor de Deus. Vocês querem que o Flamengo levante taço no Murumbi? Nunca. Não, não. Ganhem, por favor. Cara, pra mim também é isso. Além de tudo, eu não quero ver alguém sendo campeão no meu estádio. Se a gente der essa moral, o São Paulo ganhar, manda a camisa. Manda a camisa do Inter. Manda a camisa. Notícias em segunda mão é, obviamente, a gente pega de fontes confiáveis. Quando a gente tem 99,9% de certeza que algo está acontecendo em relação ao nosso São Paulo, a gente dá a notícia aqui em segunda mão pra vocês. Tira o Fernando Diniz lá ou salvem o Tricolor paulês. É o PVC do Tricolor em pauta. Nem de longe. Aqui o salário é um pouquinho menor. É, as duas coxinhas, a copa tá fechada. Mas, ó, é o que você falou. O Santos não vem... Eu acho que pode ser verdade a informação da Prelibertadores lá em passada. Acho que foi ou pelo Polipoli ou pelo Apolo. Eles mandaram comentário junto, eu não lembro quem deu a informação. Vídeos de top 10, as listas aqui, tanto envolvendo o São Paulo como outros clubes também. Então, se você não é São Paulino, talvez esse canal também seja pra você. Que a gente propõe aqui um entretenimento envolvendo o futebol. Aproveitando o gancho, nós vamos fazer aqui a volta do top 10. Vocês tiveram o top 11, na verdade não foi nem top 10. Foi o 11 ideal do pior São Paulo de todos os tempos. Hoje nós teremos um top 10. Top 10 jogadores rivais que eu gostaria de ter no São Paulo. Participações dos clubes brasileiros em mundiais de clubes. Em breve também muitas novidades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é São Paulino, dá um like aí. Se inscreve no canal. Comenta o que você quer ver aqui no Tricolor em pauta. E tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho